Hey guys, tudo bom? Gente, hoje eu vou ter um vídeo que vocês estão pedindo muito O que que é? É a volta de eu jogando Free Fire no meu celular Porque vocês sabem que eu tava acostumando com o emulador Tive que voltar aqui porque saudade E faz muito tempo eu não jogo no celular Vamos ver se a Zabeta de volta no mobile está bem Gente, vocês se lembram que eu pegava mestre assim, muito rápido e sempre Vai ter saga ao mestre também Mas hoje aqui é a volta do mobile, eu vou ver como que eu estou Então vamos pro vídeo, acho que vai dar o vídeo já desse like Se você não, esse canal já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos Não piorei, só tenho tendência a melhorar, viu? Tô gravando a tela e bom, eu vou jogar aqui um CS mesmo Jogar ranqueado, porque aqui a gente não tem essa graça de jogar sem ranqueado não Vamos puxar, foi Ai meu Deus do céu, vamos lá Vou colocar meu álcool porque eu não tô enxergando nada Zabeta pro player em ação, vamos lá que faz tempo que eu não jogo, viu? Meu Deus, tá muito estranho Eu já esqueci como é que pula Ai meu Deus Gente do céu, eu esqueci tudo como é que faz pra pular, pra tirar Meu Deus do céu Gente, eu não sei nem pra onde eu vou Acho que uma palma não tô, viu? Porque era desse tamanho, mas nem é que nem na China, viu? Vem, cadê a galerinha? Gente, cadê o fogo? Ai Meu Deus Nossa, eu vou me aqui, viu? Pera que aquele lá é meu Não, não, não Você não tem o que discutir com a Zabeta pro player É só capa Que saudade do mobile Não Tá, agora chegou muita arma nova, véi Eu vou dar essa vector porque ela me garante Eu vou sim só com o capacete Vocês viram esse capa Não, não Não tem condições Ai, será que são amiguinhos? Iguaizinhos? O que é isso? É uma arma que parece uma guitarra? Ó, ó, ó Ó o capão da Zabeta Ó o capão da Zezá Ui, lá já tem cara ali Pera, pera que pera Que a Zabeta vai dar um capão Cadê o papo que não aparece? Se não tiver ninguém Eu vou pegar as costas dele aqui, ó Eu dei capa Nossa, eu dei capa Roubou muito minha kill Gente, meu capa não tá subindo Não sei porquê Mas aquela kill era minha Vocês viram? Vocês viram que era meu Ah, não Mas aquela cara é meu Ai, ninguém tá te fazendo nada Mas vocês viram que eu dei capa lá E roubaram minha kill Pelo amor de Deus Vocês viram que eu tentei subir a mira E não tava indo? Tá enroscando no peito dele Bom, já que eu tenho a vector Só vou pegar aqui o colete E é isso Cara, não tem condições A Zabeta é pro player Mesmo sem jogar É que me dá agonia Porque o povo não dá cara, velho Pelo amor de Deus Vamos dar cara aí, meu filho Ai, tá de AW O menino é prontoso De AW Quer ver, eu vou tomar uma só Vai ter um cara aqui na minha frente Ó, ó, ó Eu tomando uma Cadê o cara de AW? Ui Ah, nem que essa arma não chegue aqui Nossa A Zabeta é capuda demais É muito capuda Sem... Não, não Vou pegar uma carapina Se ela é boa eu não sei Mas vocês viram que eu dei uma pinada Que eu pude pro lado Que eu peguei os dois de uma vez só Não tem condições, gente Eu, assim, é a melhor de todas Não, gente O salão mestre vem Meu povo tem medo, gente Ai Nossa, nossa, nossa Esse mapa é muito louco Oi, papai Não, gente Esse capa aqui Não tem nem o que falar Não, falei comigo Eu sou muito boa Ninguém segura a Zaza Vamos ver quantas kills aqui Porque eu até perdi as contas Seis kills e três assistências Bom, eu vou mais uma Porque isso é muito fácil Vou mais uma Porque mesmo assim Eu não jogando muito Porque faz muita coisa que eu não jogo Eu só tô no emulador E primeira vez voltando pro mobile Eu tô arrasando Inclusive a gente tá pegando mapas diferentes, viu? Esse daqui também é outro diferente Eu tenho que colar na minha tela, gente Porque eu sou míope Até de óculos é meio ruim pra mim Bom, esse mapa eu tô toda perdida Eu não sei pra onde ir É que o mapa parece ser pequeno, mas... Nossa, tá Ali já tem gente, ó Tô vendo nada Onde tem pessoas Tá, mano, eu sou muito capuda Ninguém mexe comigo, não Eu vou dar cara logo Pegar todo mundo Vou tentar achar, gente Cadê o povo? Como que faz eu subir lá em cima? Eu quero Eu vou dar volta aqui primeiro Ai, ai Acho que tem cara aqui em cima Ui, me viu Meu Deus Vida infinita Ui, vou morrer Gente, ferrou Esse time é muito bom Muito bom nada Zabeta é melhor Ih, Laia Ui, aqui eu morro, né? Ai, não Chegou mensagem Atrapalhou Ô, Laia Muita tensão pra mim Calma, meu time é meio ruinzinho Nem sei o que é mais essa, gente Eu vou com ela mesmo É desateco? Bah, é ruxa, gente Para de medo, eu, hein Nossa, mentira Porque eu subi o capa Não, 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 não Peraí que eu tô me curando Porque o negócio tá tenso aqui Ai, não sabia que ele ia voltar Não achei que ele ia voltar, véi Não, 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 não Mas tem quase todo mundo, véi Eu esqueci o que eu tinha colocado isso Tá, mano, eu achei que ele ia, sei lá Fazer um bait De dar a volta do negócio E ele tava no mesmo lugar Eu penso demais pra esse jogo Eu não posso pensar tanto assim, não Vamos, vamos, vamos que vamos Ai, gente, acho que só eu que tô matando, viu? Fazer meu time matando aqui Nossa, me dei tudo errado Meu filho, você para de voltar comigo Você não ganha Você não entendeu isso? Deixa eu ver de salvar um amiguinho ali Pior que ele tá muito aberto E eu nem tenho gelo Ih, ele morreu Nossa, meu amiguinho ali tá fazendo daninho, hein Não Não Eu tô tensa, gente Calma, amor Cadê ele? Ai, meu bebê Você quer ficar pulando na minha frente igual besta? Minha... Lá comigo? Faz favor, vai Comigo você não troca nada Gente, não tem como Essa beta é assim Melhor coisa Não dá, não dá Ih, minha internet lagou? Lagou Ah, voltei Agora que eu me toquei tinha lagado Gente, metade tá lagada Não tem o que tá acontecendo Ô, meu Deus do céu Deixa eu ver com a internet o que tá acontecendo aqui Gente, voltei agora Mas tá tudo lagado Ó o caninho aqui, ó É, morri Perdi esse round A gente perdeu? Perdeu Mas eu perdi porque no internet Se lagou tudo Eu não entendi nada Mas tudo bem Relaxa, que essa beta é boa Talvez daqui eu não garanto Tudo que a gente ganha Porque meu time também não tá ajudando Vem, troca Dei dois capas gigantescamente enormes E ninguém me ajuda Ninguém coloca uma parede de gel Gelo, gel Vamos ver meu time Como que tá jogando Pelo amor de Deus Vai, filha Meu laia do céu Putz, é um contra dois Ó o cara ali Ai, filho Você tá muito bem É Gente, tem sempre uma vitória e um ganho, né Quer dizer, vitória e uma derrota Vamos ver quantos abates eu fiz E sei lá o que Vai aparecer aqui Vamos ver Quatro abates É, mas eu perdi um round Já tô aí, né Mas enfim, galera Esse foi o vídeo jogando Free Fire Vocês viram aí eu jogando E me deu muito bem Porque, cara Eu não joguei faz muito, muito tempo no celular Deixa nos comentários o que vocês acham Porque, tipo, meu Eu já faz muito tempo que eu parei de jogar no celular Agora eu tô voltando E, cara Só deu capa Só capa Só capa Mas enfim Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês gostaram Se vocês quiserem mais do assim Deixa nos comentários pra eu saber Então deixa o like se você gostou do vídeo Se você não é esse canal Já se inscreve Ativa, se você compartilha com os amigos E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho